Música Meus amigos, estamos de volta com mais um quadro Baile da Vida Baile da Vida que é uma homenagem ao maestro Ricanico e sua orquestra e coral Vamos ver hoje mais uma bela música, mais uma bela canção do maestro americano Ricanico E mais um quadro emocionante, e mais um momento de recordação E mais um momento de lembranças do nosso grande maestro Ricanico com sua orquestra e coral O Baile da Vida tem essa finalidade de homenagear, de prestigiar o nosso grande ídolo, o nosso Ricanico Mais um Baile da Vida com uma bela canção, começa agora Música 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 E voltaremos meus amigos, voltaremos logo logo com mais um quadro musical, com mais um baile da vida Homenagem ano, reitando, sua orquestra e coral Música Legenda Adriana Zanotto